Boa tarde feminíssimas, muito bom estar aqui com vocês novamente e hoje para falar eu digo assim que hoje é o melhor amigo das mulheres e não só das mulheres né dos homens também muitos homens apaixonados por esse que é o diamante do momento que são os bioestimuladores de colágeno a gente luta diariamente para ganhar colágeno porque a gente perde todos os dias desde que nasce a gente vem perdendo colágeno e a gente luta todos os dias para conquistar ele de volta mas graças a tecnologia né aos deuses da beleza hoje nós temos produtos de ponta para nos apoiar nessa luta tá e eu quero falar um pouquinho de cada um deles porque há muitas dúvidas qual que o estimulador usar o que que eu quero para que serve existem muitos muitos de vários tipos de vários preços para todos os bolsos tá quero falar um pouquinho do elancê é o queridinho aí da estética muito para flacidez ele é um biossimulador que ajuda muito na recuperação da pele na flacidez da pele da volume aonde você precisa levanta ele é quando tem na clínica é o xodózinho das mulheres e é uma correria tá depois dele nós temos a hidroxopatita de cálcio muito conhecido também pelo renova daimo e pelo bioplus que são os mais usados porque ele trabalha tanto a flacidez tissular quanto muscular levantamento né a perda o derretimento da face se usa bastante a hidroxopatita de cálcio para tratar esses males essa perda de colágeno que há ali também nessa linha hoje a gente conta com os ácidos poliláticos que o primeiro deles aí foi o escultra né que é o amado das mulheres e hoje também nós temos aí ó o renova eleva e temos também dentro da hidroxopatita o radiesse que foi o primeiro deles mas os ácidos poliláticos tanto o escultra quanto o eleva eles têm uma função de levantamento o eleva é muito usado aí ó para a harmonização de glúteo porque ele tem uma força de levantamento muito grande o escultra se usa no corpo se usa na face se trata muito aquela flacidez de meio de coxa né no corporal aquela bananinha de bumbum caído então isso usa bastante escultra ali e é com certeza dos poliláticos o mais amado pelas mulheres todo mundo me pergunta soninha tomar colágeno não resolve garotas mesmo um verissol tá mesmo tomando um colágeno verissol que é de excelente qualidade teríamos que tomar muita quantidade para ter um realmente um ganho significativo aí de colágeno porque o organismo tudo que ele não aproveita naquele dia ele ele extermina ele é inteligente né então os bioestimuladores de colágeno injetáveis eles entram como esse aliado poderoso mas existem outros ultrassom microfocado aí respondendo como como o tera né como o traformer como raifu raipro tem muitas tecnologias né do skin care tecnológico aí para levantamento de face para reposição de colágeno laser em todas as suas potências hoje nós temos um avião que ajuda muito aí na recuperação de colágeno o laser de seu a dois que trabalha as três camadas da pele então hoje graças a deus a tecnologia está muito a favor da nossa recuperação aí de colágeno quer entender um pouco mais sobre o meu estimulador? Nossos especialistas estão aqui ó todos os dias para te entregar as melhores soluções então marca uma consulta com nossos especialistas e vem entender melhor sobre o meu estimulador e aquele que vai te dar o melhor resultado